Boa tarde piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar vocês a analisar ações utilizando o Status Investing Então, esse vídeo vai ser uma aula bônus lá do meu curso então se você quer comprar meu curso de endividado investidor com Iago Driver o link vai estar aqui na descrição, também tem link do WhatsApp, também tem link do meu Instagram o WhatsApp é o nosso grupo do WhatsApp mas o Status Invest é um site que está aí ele tem algumas funcionalidades grátis e algumas funcionalidades pagas eu vou usar aqui as funcionalidades grátis e mostrar para vocês como pode ajudar vocês na análise de ações e de fundos imobiliários então é um site bem legal, mostra bastante coisa, tem bastante recursos então a gente vai aqui para a tela do meu computador e a gente vai usar o Status Invest, beleza? então vamos aqui, estou aqui no meu computador vou dar um Google aqui, Status Invest, está até aqui na minha pesquisa Status Invest e é esse site aqui, statusinvest.com.br então, essa aqui é a carinha do site, a tela inicial eu vou mostrar tudo que dá para fazer aqui grátis sem pagar então, ele aparece aqui uma oferta relâmpago e tal, mas a gente não vai assinar a gente vai pegar uma ação aqui para a gente analisar vamos pegar, por exemplo, Klabin, KLBN4 então vocês colocam o título aqui, o ticket da ação e ela vai aparecer aqui então, KLBN4, olha só quantas informações ele traz aqui para a gente já de cara aqui no cabeçalho eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de janeiro, 29 de 1 a ação hoje fechou a 4,31 a mínima nas 52 semanas foi 3,40 a máxima foi 4,77 ela está com um yield dos últimos 12 meses de 6,28% e ela teve uma valorização nos últimos 12 meses de 16,49% então, aqui eu mostro um gráfico da ação aqui tem o último dia, os últimos 5 dias, os últimos 30 dias, 6 meses, 1 ano então, tem um gráfico aqui para vocês acompanharem, beleza? aqui um pouquinho mais para baixo diz aí a volatividade do IBOV e a volatividade dela quanto mais foguinho aqui, mais perto do foguinho significa que a ação está variando mais aqui, olha, é uma empresa que tem mais de 10 milhões de liquidez diária isso significa que se você entrar na ação você vai conseguir sair dela tem alguns indicadores aqui, olha dividend yield, PIL, EBITDA tem vários indicadores aqui para se vocês quiserem analisar tem sobre aluguel de ações mas o que eu gosto está aqui embaixo também olha só, aqui é o histórico de dividendos que a ação pagou então, aqui ó, 18 do 2 de 2023 5 do 5, 4 do 8, 27 do 10 e 21 do 12 então, aqui mostra quando que foi a data com da ação, ó essa última JCP agora, ó foi 21 do 12, a data com e o pagamento dela vai ser 26 do 2 de 2024 vai ser praticamente daqui a um mês e vai ser a 3 centavos então, isso aqui é bem legal você quer saber se a ação está pagando dividendo quando foi a última vez que ela pagou esse tipo de coisa, isso pode ajudar vocês a analisar uma ação vou pegar uma outra ação aqui, por exemplo vou pegar um fundo imobiliário aqui XPSF11 ó, esse vídeo não é uma recomendação de compra não é uma recomendação de venda é um vídeo que eu estou ensinando vocês a usar um site que é muito legal que vai funcionar aí para vocês, beleza? então, vamos lá então, para quem gosta de fundo base 10 aqui, ó é um fundo que está 8,52 hoje ele teve uma mínima de 6,67 uma máxima de 8,75 ele está com um yield de 10,67% e teve uma valorização de 17,52 nos últimos 12 meses, beleza? então, ó aqui no caso dos fundos imobiliários, ó mostra aqui o volume, a quantidade de negociada o último rendimento o último rendimento foi com data base em 28 do 12 e teve o pagamento no dia 15 do 1 a cotação básica foi 8,32 então pagou 7 centavos e meio por papel então, aqui, quando deu a data com, a data base e ainda não teve a data de pagamento ele diz aqui como a gente está em 29 do 1 provavelmente a data com dele seja lá por quarta-feira lá pelo dia 31 então, aqui, ó tem um histórico, ó de quanto ele pagou, ó 7 centavos e meio 7 centavos, vírgula 6 7,6 então, é um fundo que está bem estável aqui pagou 8, ó está bem estável aqui no ano de 2023 dá pra gente pegar um histórico dele aqui maior de quanto ele pagou nos últimos 5 anos mas se o fundo pagou aí o último ano inteiro provavelmente ele venha pagando e aqui tem aquela mesma informação que tem aqui no gráfico só que em forma de tabelinha então, tem aqui os yields os dividendos que ele pagou então, tem sobre aluguel de papéis tem aqui sobre quem é a administradora do fundo e tudo mais títulos e valores imobiliários é um fundo da XP Investimentos é um fundo de... é um FOF, né é um fundo de fundos então tá até escrito aqui, ó XP Selection Fundo de Fundos então então, é isso aí é... dá pra você ver várias coisas aqui pelo Status Invest beleza? então, peguei uma ação peguei um fundo imobiliário vamos pegar aqui vamos pegar uma outra ação aqui só pra gente ver ah, você... você tá curioso pra saber se o papel X o papel Y paga dividendos vamos pegar uma empresa aqui como a UIS, por exemplo que não é muito conhecida mas é uma seguradora eu gosto dela ó ela tá 6,53 ela teve uma mínima de R$4,91 ela teve uma mínima de R$7,37 aqui é legal também que você pode ver se o papel tá barato se o papel tá caro esse tipo de análise você pode fazer aqui ó nos últimos 12 meses ela tá com uma queda de 9% e ela tá com um yield de 6,82% então, ó essa ação aqui geralmente ela paga aqui no... aqui pelo mês 4 então, talvez seja... não é recomendação de compra ou de venda mas aqui, ó no mês 4 ela... diariamente ela tá com um mês 4 e paga aqui no mês 6, ó teve no mês 4 pagou no mês 12 teve no mês 4 pagou no mês 6 então, é sempre no mês 6 que eles estão pagando aí beleza? então você quer saber se a ação paga dividendo ou não aqui é um bom lugar pra vocês virem e pesquisarem beleza? então esse é o conhecimento que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje pro pessoal que tá começando aí quem é mais velho de bolsa de valores com certeza já conhece o Status Invest mas quem é novo tá começando nesse mundo agora ainda não conhece é assim que vocês vão usar a ferramenta ao favor de vocês ah não sei qual que é o ticket da ação ah cara a coisa mais fácil do mundo fala uma empresa qual que é aí pesada vamos falar aqui vamos ver aqui por exemplo Vivo Ticket não apareceu Vivo Ticket B3 aqui a gente já sabe VI VT3 esse é o ticket da Vivo então a gente vem aqui VI VT3 aqui Vivo Telefônica uma ação de telefonia tá R$50 teve a mínima de R$36 a máxima de R$52 tem um yield aqui de 4% teve uma valorização de 30% nos últimos 12 meses então aqui a Vivo por exemplo ela paga aqui pagou mês 5 mês 7 mês 8 mês 9 pagou quase todo mês aqui em 2023 em 23 tem aqui a data com de 26 do 12 quando tá assim apiazada é que o pagamento ainda não foi definido essa foi a data com eles vão pagar R$51 ó teve uma alteraçãozinha de quase nada mas eles vão pagar só que eles não definiram a data ainda então fica em aberto aqui no 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 status invest e pra quem tem um papel lá na corretora fica em que vai pagar no dia tipo 31 de dezembro de 2099 é pelo menos aconteceu assim comigo na sanepar aí eles definiram a data com e teve aí se você quiser saber o ticket de qualquer empresa escreve o nome da empresa ticket B3 o Google vai dizer pra vocês vocês jogam aqui no status invest e dá uma olhada na empresa beleza então era isso que eu tinha pra compartilhar hoje manda esse vídeo lá pro teu amigo que tá começando a investir que ainda não conhece o status invest pra ele aprender um pouquinho mais a cada dia beleza tá gostando dos vídeos tá gostando do canal deixa o teu like deixa o teu comentário vou ficar bem feliz valeu tchau tchau